Começa agora Eu Nunca, Eu Já com o Rian e o Daniel. Bora. Seguinte, cada um fala uma coisa mais cabeluda que a outra e a gente vai dizer se eu já ou eu nunca. Fechou? Bora. Bora, bora. Eu nunca fiz uma revoada. Eita! Não, não começa. Eu nunca fiz uma revoada aqui. Não tem gol. Agora eu soube. Não tem gol, né? É... Eu nunca namorei uma atriz da Globo. Não tem gol, não. Não tem gol, não. Algo! 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 Outra! Eu nunca tive idas e vindas com uma namorada. Eu já. Eu nunca. Ah, você tem só um... É, eu tive uma única mulher da vida e ela está até hoje a mãe das minhas filhas era que eu te amo. Eu já fiquei com vontade de fazer o número 2 no meio do show e tive que sair correndo. Nossa, já. Eu também já. Eu não, que eu já solto antes. É mesmo? Ah, tá lentado, né? Tem mais uma. Eu nunca fiquei com fã. Eu... Eu... Eu já. Eu acho que eu já. Eu também. Você já? Já. Caralho! Moçinha e prima! É! Quando eu tinha 18 anos eu cantei no dominó. E aí uma vez eu... Até namorei uma vez com uma fã. É! É! Isso lá. Mas você não acha meio... Não. Porque é uma pessoa que te admiro, irmão. É. Eu nunca entrei no mercado e comprei tudo que eu vi pela frente. Nossa. Ontem. Ontem? Nossa, eu tô arregacei. Ai, eu tô no caso de você ainda. Eu falei, o que o Rodrigo vai vir aí? Que credito, é o que ele pediu. Eu quero mamar o papai. Eu nunca dei uma casa de presente pra mãe. Ah! Veja! Aí! 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 Vai! Vai! Aí sim! Aí sim! Aí sim!